Dinheiro, quem não quer dinheiro? Sempre ouvi meu pai e minha mãe falar pra trabalhar E juntar bastante dinheiro pra não sofrer Falavam pra escolher meu futuro, escolher um caminho certo Acabei escolhendo errado Como é que fui vacilar assim e jogar tudo pro alto? Cada um pega uma trilha E eu fui pela trilha oposta da minha família Tô aqui tremendo, querendo acreditar naquela história de salvação Mas como? Com um fuzil nas costas e uma automática na mão? Droga, planejei tudo certo, horários Filmei o gerente, estudei a agência Decorei cara de caixa, vigia, tudo que era funcionário Escolhei um armamento pesado Quatro minutos, já era Tudo vai tá acabado Ninguém se mexe, deita todo mundo agora O movimento errado e pum, cabeça estoura Mas peraí, porque essa barra é só pegar a grana e sair Não, seu vacilão, você tem que se impor Meu Deus, não, por favor Cala a boca, senão eu te ancho de bala Te mando pro saco, doutor, pro show Fica aí onde você sempre me deixou Sem escolha, sou a rua e a maconha Não, mas peraí, eu tinha escolha Minha mãe sempre me matriculou na escola Minha casa era pequena, mas minha infância Foi da hora Mas nada disso importa agora É hora da tensão, vamos em frente Eis aqui o terror em forma de gente Maldito gerente, abre o cofre, senão te quebra os dentes Sai da frente, deita, velha, pro show É um três oitão contra uma automática Nem se corta a guardinha Não atravessa na minha Eu não vou pensar duas coisas pra deixar seus filhos órfãos Vai ficar bonito você de herói deitado num caixão Seus pivete na favela e sua mulher na fila da pensão Mas eu também tenho um pivete Se eu não voltar pra casa, na vida ele se perde Mas eu vou voltar E voltar montado na bagaça Comprar tudo, comprar joia, carro, casa Dinheiro vai me dar asa Minha mulher nunca mais vai reclamar Chega de comer ou bom miojo na hora do jantar Se vier só as de cem, eu vou me dar bem Chega a polícia pra tudo que é lado Como é mesmo aquela oração que eu já devia ter decorado Ferrou o barulho de vidro quebrado Vem se aproximando vários mascarados Esse barulho eu conheço É de revolver sendo engatilhado Nem um último desejo antes dos tiros Um abraço nos meus pais Um beijo na minha mulher e nos meus filhos Tô indo sem nada disso Pus o fuzil no chão Joguei a automática de lado Vou sozinho pela minha mão Sangue inocente não vai ser derramado Eu conheço esquema É melhor te ajoelhar pra ser algemado Que bom o banco tá sendo evacuado Um pacto pro demônio me tira daqui Uma prece a Deus e eu vou poder dormir Por que não pedir perdão dos meus pecados Afinal tô mesmo condenado Caramba que que eu to fazendo aqui Se minha mulher souber disso vai ter um treco Minha mãe então não vai suportar outro derrame Fui sem sorte No cofre nem cheguei perto Tem polícia descendo até do teto E eu sem passagem Essa é a primeira e última vez que eu soltei Ah que bom Pelo menos daquela oração agora me lembrei Pai nosso que está no céu Santificado seja seu mano Venha a nós o teu reino Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos vai hoje Perdoarem nossas dívidas Assim como perdoamos nossos devedores Livra-nos do mal E não nos deixar cair em determinação Porque eu tenho o reino O poder E a glória para sempre Pô irmão Será que vale a pena mesmo viver essa vida aí? Você quer dinheiro? Aí está o seu dinheiro Você quer a joia? Aí estão suas joias Você quer a fama Aí está sua fama Cê quer a grana, aí está sua grana Cê quer dinheiro, aí está seu dinheiro Cê quer as joias, aí estão suas joias Cê quer a fama, aí está sua fama Cê quer a grana, aí está sua fama